Música 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 Um meu medal Te permitirá me aceitar Música 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 O outro é preciso cuidar Em excesso Música 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 A xícara molha e pina sobremesa Amor, a vela acesa, amor, um símbolo de sal Leva as bocas, tomou o quintal No fundo é só tristeza, disfarçada em sortilete os modos Leva as bocas, tomou o quintal No fundo é só tristeza, disfarçada em sortilete os modos Leva as bocas, tomou o quintal No fundo é só tristeza, disfarçada em sortilete os modos Leva as bocas, tomou o quintal No fundo é só tristeza, disfarçada em sortilete os modos Leva as bocas, tomou o quintal No fundo é só tristeza, disfarçada em sortilete os modos Leva as bocas, tomou o quintal No fundo é só tristeza, disfarçada em sortilete os modos Leva as bocas, tomou o quintal No fundo é só tristeza, disfarçada em sortilete os modos No fundo é só tristeza, disfarçada em sortilete os modos Leva as bocas, tomou o quintal No fundo é só tristeza, disfarçada em sortilete os modos Transcrição e Legendas Pedro Negri